Neste período de frio, as pessoas acabam utilizando mais o chuveiro quente, né? E com isso, a energia elétrica, ela fica mais cara. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, falando justamente sobre este assunto. Uma hora de banho no modo inverno do equipamento equivale dois televisores ligados durante 24 horas. O chuveiro elétrico pode ser um dos grandes vilões da economia doméstica no inverno. Considerando que sua utilização pesa bastante na conta de energia. Quando a temperatura ambiente cai, é comum o aumento do gasto com eletricidade nas residências devido aos banhos mais longos e a regulagem do equipamento. Com as temperaturas baixas, as pessoas procuram se aquecer debaixo do chuveiro. Mas cuidado, porque no fim do mês, essa conta pode salgar o orçamento. Por isso, a Companhia de Energia Elétrica passa algumas dicas na hora de ir ao banho. A Electro reforça dicas pra você economizar energia no inverno. Já percebemos temperaturas mais baixas e o chuveiro elétrico é o campeão de consumo nas residências. Nesta época, as pessoas passam mais tempo no banho. E isso pode representar até mais de 30% no consumo total da sua conta. Tente programar seu banho pras horas mais quentes do dia e também evitar a sua potência máxima. Isto também vale para as torneiras elétricas. É recomendável lavar a louça nas horas mais quentes do dia, evitando o uso da água quente. É possível você manter o conforto na sua residência e também equilibrar os gastos no final do mês. Outra dica é na hora de escolher um novo equipamento. O consumidor deve ficar de olho na potência, que é o principal fator de consumo de energia, independente das condições de uso. Quanto maior a potência, maior o consumo. Chuveiros com potência de 5.500 watts gastam 20% a mais do que com potência de 4.500 watts se utilizado na mesma temperatura. O consumidor deve ficar de olho na potência, que é o principal fator de consumo. Agora escolher um novo equipamento.